Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Carapicuíba No condomínio residencial Flex 4 Pessoal, dá uma olhada aqui nessa cozinha Um lindo armário planejado Cooktop Aqui nós temos a hora de serviço pessoal Bacana Temos uma sala bem ampla pessoal Pra dois ambientes Temos o primeiro quarto bem amplo Um lindo guarda roupa planejado Show de bola Aqui nós temos o banheiro Com excelente acabamento Box de vidro Perfeito Aqui nós temos o segundo quarto pessoal Também bem amplo Um lindo planejado É isso aí pessoal Ficando ótima localização aqui em Carapicuíba No Flex 4 Próximo ao Rodoanel Pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai visita conosco Estamos aguardando Até mais